Duas escolas municipais de Pirinópolis conquistaram um feito inédito na educação em Goiás, o de conseguir ensinar crianças de até 7 anos a ler e escrever plenamente. Quando eu penso em alfabetizar crianças, eu também compreendo que nós temos escolas urbanas e escolas que ficam na zona rural, no campo, na fazenda, e foi nesse sentido que Pirinópolis está aqui hoje. As duas de Pirinópolis fazem parte de um universo de 150 de todos os municípios goianos que se destacaram no avanço da melhoria da alfabetização através do programa Alfa Mais. A escola municipal Hélio Figueiredo Arantes, de Palmeiras de Goiás, conseguiu média 8,6 e também ficou no grupo de excelência na educação. O prêmio Leia não apenas reconhece o empenho e dedicação na promoção da alfabetização, mas também premia o compromisso dos educadores com a melhoria do ensino público goiano. Cada unidade vai receber 80 mil reais como reconhecimento pela melhoria do ensino. Como forma de agradecimento, teve até apresentações de fanfarras. E música no palco do Centro de Convenções de Anápolis. Como é grande o meu amor por você.